O que você faz a diferença? Você tem que ser uma pessoa que as pessoas sentem saudade de você. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas sentem falta de você. Porque você é o sal da terra. Enquanto a sua pincelada de sal não está em dentro dos lugares, as pessoas têm que estar aqui. Como é que eu e sal, ele tem o nome dele na minha vida. Seja diferente. Seja uma pessoa diferente. Que tenha costumes abençoados. Que vão abençoar a sua próxima geração. Então comece a imaginar o que que dá a viver-se. E como se eu sou um sal da terra. E eu vou fazer a diferença aqui em Jerusalém. Porque a partir de agora o sal que vai alimentar essa cidade. Vai ser o Senhor Jesus. Arranque esses demônios daí. Fique de pé. Eu quero orar para você. Nove horas e põe. Eu quero ver algo novo. Amém. Vai em nome de Jesus. Geralmente no primeiro ano. Primeiro dia do ano. Eu termino o corpo. Um dia em você. Mas não é só um mundo da minha história. Não. Mas é algo profético. Porque o óleo. Era um saco. Para ungir o ferro. E a minha unção agora. É para ungir qualquer eternidade. A queima a sua vida precisa ser mudada. Então eu e os pastores. Vamos falar naquela porta. Enquanto a Carla ministra. Algo novo. Nós vamos ungir. E abençoar o seu ano de 2023. Pedindo a Deus. Que a mão dele. Seja sobre a sua vida. Sobre a sua casa. E eu prometi isso em 2023. Cheio. Da bênção. E do favor de Deus. Que um novo tempo. Seja derramado na sua vida. Quem entendeu essa mensagem aqui hoje? Existe demônio em sua casa para tirar? Na minha existe. Na sua não existe. Nada na sua vida precisa ser tirada? Tem. Você precisa olhar o que impede você de avançar. Se não tem. Como você está bem. Também tem gente que pode não ver. Demônio que eu falo, irmão. É áreas da sua vida. Que estão sendo procrastinadas. E precisam ser anuladas. 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 Olha que eu estava olhando essa mensagem aqui ali. Está lembrando de você. Deus. Quem escreveu uma nova história na sua vida? Do que ele te diz. Quando você. Viver esse algo que ele está entregando a sua compreensão. O seu coração. Não sei por que Deus está falando isso aqui. Quando você arrancar. Tudo de dentro do seu coração. Algo novo vai ser derramado. De você. Amor. Você desconectar. O seu coração. Em várias orações. Eu vou te dar coisas novas. E ele vai ganhar você. O tempo inteiro que eu estava pregando. E Deus está no nosso coração. É. Sentimento. Às vezes a gente não consegue amar de novo. Porque a gente está preso no amor do passado. Às vezes a gente não consegue amar de novo. Porque a gente está. E Deus está te dando a uma no outro. Para você viver coisas novas. Pai. Eu abençoo esse povo. Eu abençoo essa equipe. E eu abençoo a minha equipe. Essa equipe é abençoada. Eu abençoo cada pessoa que está aqui. Senhor. Eu prometi isso no ano de 2023. Recado. Da bênção do Senhor. Recado. Da bênção do Senhor. É o que eu peço. Nessa noite. Semana que vem. Você não deixa de vir no curso. Semana que vem. Mas você vai pregar sobre essa mesma mensagem. Sobre. As distrações. Que você não pode ter. Dois pessoas. Não se distraia. Tem alguém. Está precisando de advogado. Para esse ano. Te amo. Estive a precisão. Também a doutora Kelly. Vem cá. Doutora Kelly. Doutora Kelly. Está me ajudando aqui também. Doutora Luciana. Que está ali também. Está me ajudando. Mas eu estou dando. Aí preferência para aquele também. Porque aquele precisa ser ajudado. Eu já ajudei. Comida do doutor Luciana. E aquele também. Está sendo abençoado. Você não está dando voltada. Para aprender. Soltar. Já está aqui. Doutora Luciana. Também está ali. Tá? Eu gosto de honrar todo mundo. Então cada ano. Eu adoro também. Já adotei. Luciana. Muito tempo. Né? Eu já ajudei demais. Está aí também. Você pode pedir ajuda. Mas eu quero ajudar. Que é. Precisa de uma coisa. Não está brincando. Não peça nada a ninguém. Para fazer isso aqui. É porque aquele acabou de formar. Né? Mas está fresquinha. Às vezes você acha que pode formar. O novo é melhor do que o velho. O velho está cheio de mania. O novo está tudo com as leis novas na cabeça. Aí você não entende. Amém? Então se você estiver precisando. Prender alguém aí. Pensando de mentir. Você não pode aprender. É fácil. Viu? Correu dinheiro. Você está arrebentando. Está ganhando tudo aí. Já ganhou. Para assistir. Assim de entrar na bolada. Vai para correr. Eu deixei um monte de dinheiro. Essa queda que é brincadeira. Ele quer. O círculo de alberta vai ser boa. Ele é fama. Essa queda que é fácil. O cara nem boa. Eu já tinha entrado no processo. Mas vai ser advogado. Não é fácil. Não, gente. Vai glória a Deus. Se você quer. Né? Foi de Deus. Depois eu vou orar para vocês. Vocês não estão também. Eu vou orar para vocês agora. Quem quer viver algo novo? Eu quero viver algo novo. Enquanto a Carla ministra. Eu estou lá. Com o pastor Macio. O pastor Del. Mas vamos ungir você. Vai ser um novo novo. Vai ser um ano novo na sua vida. Vai ser um novo novo. Muito bem. Obrigado. 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 Fico muito feliz de receber vocês. Obrigado. Obrigado.